Atitude Centro Empresarial é a sua escolha de alto padrão em Gaspar. 33328788 A véspera de feriado foi bastante diferente para os alunos do Honório Miranda. Ao invés de uniformes e da tradicional aula no quadro negro, os estudantes foram estudar fantasiados com os mais assustadores personagens das histórias de terror. As salas ganharam decorações tenebrosas e o tema da aula foi o dia das bruxas. Até os professores se fantasiaram. A festa fez parte de um projeto interdisciplinar elaborado pelos professores de inglês e física. É uma festa que envolve história, história do Halloween desde a Idade Média, na Igreja Católica, os povos celta lá da Grã-Bretanha. A questão em artes, a gente dá para trabalhar a arte do Halloween, que é muito interessante. Várias disciplinas diferentes a gente está trabalhando, não só a inglês. Foi um mês de preparação com os alunos, que envolveu as aulas de arte na confecção de fantasias e decorações, história no estudo das origens do Halloween, física, química e matemática, na construção da abóbora Jack O'Lantern e assim por diante. Os alunos buscaram conhecimentos, foram pesquisar sobre a festa Halloween através da história, os materiais que eles pudessem desenvolver para as competições, como quanto tempo que a abóbora aguenta depois que você faz a decoração, ele envolveu a física, a matemática, para não ter o problema dela apoderar, dela detalharizar. Então os alunos fizeram um estudo de qual a substância melhor para eles usarem, envolvendo química, para fazer as fantasias, qual é o material que eles poderiam usar, de que maneira eles poderiam trabalhar para inventar cortes, para inventar braço quebrado, montar ossos, né? Então teve bastante coisa diferente. Eles buscaram conhecimento além daquilo que eles têm na sala de aula e mostraram para a gente que eles têm uma capacidade muito maior do que aquela que a gente conhece. Durante o evento, os alunos participaram de concursos de fantasias, onde apareceram personagens de todos os tipos, noivos mortos, zumbis de médicos e soldados, e houve até quem ressuscitasse a cantora Amy Winehouse. Eu não sei, eu achei a ideia legal porque ela já morreu e tal, daí vim e trazia ela de volta. Acho um dia legal assim, tanto é que a gente estuda muito e ter um dia para a gente se descontrair e se entreter todo mundo das aulas. Nas aulas de literatura, em parceria com o professor de biologia, os alunos trabalharam características do jogo RPG e trouxeram personagens sinistros das histórias de terror e também os bruxos mais queridos da ficção, como Harry Potter. O evento contou ainda com um concurso de abóboras e de dança. Este foi o primeiro ano em que a escola celebrou o Halloween e o evento envolveu os alunos dos três turnos da escola. Mesmo quem não participou do concurso, veio fantasiado, o que mostrou a boa receptividade dos estudantes para as novas iniciativas de ensino e aprendizagem elaborada pelos professores. É muito bom, porque ajuda mais a entreter os alunos a saber mais sobre as histórias, sobre contos que a gente não sabia, coisa assim, né? Pode ajudar a gente mais para frente, ajudar outras pessoas a montar, tipo ano que vem, fazer mais uma vez, quem sabe fazer até melhor. Tchau, tchau.